Música Ofertas da semana no Armazém Paraíba Arroz brilhante o pacote de 5 quilos a 14,40 Comprando 3 pacotes o preço cai para 14,20 Macarrão espaguete Liane o pacote de 500 gramas a 2,45 Molacha miragina o pacote de 400 gramas a 3,20 Leite em pó Itambé precioso 400 gramas a 5,95 Coca-Cola 2 litros a 6,99 Panela de pressão 4,5 litros a 34,90 Papel higiênico dama 12 rolos a 8,90 E nas compras acima de 50 reais Você concorre ao sorteio de uma moto de tan zero quilômetro Armazém Paraíba Aqui tudo é mais barato Na Avenida Dr. Manuel Maril Monte Telefone 3546-3584 Música 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 Música